Os Seus Olhos Nossas vidas estão unidas pelo Senhor O Senhor me ungiu, me deu forças pra te encontrar Me mostrou o caminho, meu sonho mais lindo Meu corpo seguro no mar Nos Teus olhos Encontro o encanto do olhar Minha vida Criada em Deus pra Te amar Dos meus sonhos nasceu Nossa história de amor Nos meus sonhos nasceu Nossa história de amor Um milagre de amor O Senhor nos uniu Assim Não sorriu com a emoção de um só coração pra sempre O Senhor me guiou, me deu forças pra te encontrar Me mostrou o caminho Meu sonho mais lindo Meu sonho mais lindo Meu porto seguro no mar Nos Teus olhos Nos Teus olhos Encontro o encanto do olhar Minha vida Minha vida Criada em Deus pra Te amar Os meus sonhos nasceu Nossa história de amor 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 Nossa história de amor